Na estreia da segunda fase da Copa Paulista, Internacional e Comercial jogaram sábado à tarde no Limeirão. Bola em jogo. Aos seis minutos, foi a primeira oportunidade da Inter. Kleber bateu. A bola resvalou em Leanderson. Na cobrança de escanteio, novamente a Inter chegou com perigo. Melhor em campo, a Inter foi em busca do primeiro gol. Aos nove minutos, Maicon Souza serviu Tauan, mas o chute do atacante Leonino saiu fraco para a defesa do goleiro João Guilherme da equipe do Comercial. Novamente, a Internacional no ataque, mas no toque final, Marcão bateu para fora. Prevaleceu a insistência da Inter. Aos 21 minutos da primeira etapa, o gol da Inter. Kleber cobrou falta. Bola para a Murilo Henrique. O zagueirão chegou para fazer um a zero para a Inter. A Inter ainda estava comemorando o gol. Quando a zaga vacilou, falha incrível por parte do time da Inter. Guilherme aproveitou do vacilo para empatar a partida. Um a um. Na verdade, o time Leonino sentiu o gol do adversário, mas aos 34 minutos, Murilo Henrique entregou a bola para Hildo. A bola saiu para André. Este sofreu pênalti bem marcado pelo ar da partida. André chamou para ser a responsabilidade e bateu para a defesa do goleiro Nunes. Na sequência, discussão, empurra, empurra. Dodô, atacante da Inter, e Celso, zagueiro do Comercial, foram expulsos. Final de primeiro tempo no Nimeirão pela Copa Paulista. Inter e Comercial, um a um. Bola rolando no segundo tempo. E foi aos 10 minutos. A primeira oportunidade da etapa final. E foi do Comercial. Falta para o time visitante. Matheus cobrou. A bola quicou, quase enganando o goleiro Nunes, que tocou para escanteio. Aos 27 minutos do segundo tempo, falta para a Inter. O goleiro João Guilherme foi preciso para evitar o gol da Inter. Mas aos 30 minutos, o zagueiro Murilo Henrique redimiu-se do erro no primeiro tempo. Era o segundo gol da Inter Nacional. Novamente, Murilo Henrique. 2 a 1 para a Inter. Jogadaça do Meia, Bruno Sá, que entrou no segundo tempo. Passou pelo lateral Flávio e detonou para a defesa de João Guilherme. No finalzinho do jogo, Flávio, lateral do Comercial, foi expulso de campo. Final de jogo do Limeirão e a vitória importante da Inter. Inter Nacional 2, Comercial 1. A Inter venceu o Comercial por 2 a 1 com dois gols do Murilo Henrique. Difícil, né? A gente vê um time vencendo com dois gols de um mesmo zagueiro numa só partida. E você conseguiu isso. Sim, não é toda vez que acontece isso, não é todo jogo. Fui feliz de sobrar duas bolas ali. Eu pude fazer o gol e ajudar o meu time, que é o mais importante. Qual foi o mais difícil? O mais difícil mesmo foi dominar a bola no primeiro gol. Porque depois eu acabei chutando ali, o goleiro ainda colocou a mão na bola, ela bateu na trave e acabou entrando. O segundo eu só empurrei e graças a Deus consegui fazer os dois gols, que ajudou o meu time. Eu acho que o segundo teve um sabor melhor, né Murilo? Porque o primeiro você nem bem acabou de comemorar, eles empataram o jogo. Sim, foi. É, acabei fazendo o gol ali. Nem comemorei, nem abaixou ainda aquela adrenalina do gol, acabamos tomando o gol. O segundo gol foi pra desabafar. Eu que acabei tendo um erro ali. Acabou acontecendo o pênalti, o Nunes, guerreiro, acabou defendendo o pênalti ali, ajudando a minha e a nossa equipe. E acabei fazendo o gol ali e dedicando pra ele depois no intervalo ali na reza pra gente. E com essa vitória dentro de casa a gente começa bem, né? Sabemos que a gente tem três jogos aqui em casa e a gente matar esses três jogos, a gente tem grande possibilidade de classificar. Então foi muito importante essa vitória aqui. Presidente Itaimão Bueno, que vitória sofrida, hein? Se não for sofrido não é Inter, né? Mas a gente, eu particularmente na minha opinião, o time amadureceu da primeira pra segunda fase. Hoje o time tava diferente, tava jogando bem, atacando, perdeu bastante oportunidades de gol também. E deu pra ver que a gente tem um coletivo também, né? Você viu o Bruno Sá com o Ademir Bahia, quando eles entraram eles infernizaram o jogo de novo, né? Eleições para presidente vindo pela frente. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, você fica ou sai? A certeza que eu tenho é que eu vou continuar ajudando de forma incisiva, de forma efetiva a Inter. Mas ainda não foi definida a chapa, se de fato eu entro como presidente, ou vice, ou algum outro cargo. São diversos motivos que a gente ainda não decidiu ainda. Mas tá em aberto. A gente vai tentar decidir isso aí até dez dias antes da eleição. Todas as cotas de camisa fechada, de patrocínio, isso em setembro. Isso é um orgulho, é uma conquista que a gente pleiteou, a gente buscou desde o começo do mandato. De fazer da Inter, potencializar o nome da Inter pra que ela tenha receita, né? E não seja um clube sem receita. Nós conseguimos colocar a casa em ordem. Então assim, 2015 vai ser um ano tranquilo. Foi visto na última sexta-feira no Nimeirão o Deco, ex-jogador da seleção portuguesa, ex-pluminense. O que é que ele veio fazer aqui? Ele é sócio do Jorge Mendes, que é um dos maiores empresários de futebol do mundo. Empresário do Mourinho, do Cristiano Ronaldo e de vários outros atletas aí e pessoas do esporte. O Jorge Mendes já teve negócio, inclusive com o Osmar, há um tempo atrás, inclusive com o Bahia, que tinha sido vendido pro Benfica. E agora tá voltando pra Inter, né? Então existe um relacionamento, mas existe uma intenção do Deco de investir na Inter pra formação de atletas. Então é um contato bom. A gente tá ganhando essa credibilidade também no futebol. Isso eu fico contente também. Sem pensar muito pra responder, presidente. Se a eleição na Inter fosse amanhã, você ficaria ou sairia? Não sei. Não sei.